Para o mundo dos pequenos, se espera muito o dia 12 de outubro, dia das crianças. Queremos bem dizer adeus e louvar adeus pelas crianças que nós temos. Que seja um dia especial de bênçãos, de alegria, de festa, de gritaria e de encantamento. Que Deus abençoe todas as crianças para que possam sentir o calor da fé, da esperança, da ternura de seus pais, de seus amigos. Parabéns criançada pelo dia das crianças. Que Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil, abençoe todas as nossas crianças, as nossas famílias, as pessoas de bem.